Boa tarde a todos, sejam bem-vindos e muito obrigado pelas vossas presenças. Quero também aqui agradecer a todos os conferencistas presentes neste painel por terem aceito o convite que a Ordem lhes formulou. Esta conferência tem o tema Novas Tecnologias Potencializadas pela Pandemia, é a oitava conferência do ciclo de conferências organizado pela Ordem dos Contabilistas Certificados, ciclo este que já decorre desde o dia 7 de maio. Nesta conferência temos aqui presentes o Eduardo Oliveira, que está aqui da parte da Ordem dos Contabilistas Certificados, que é engenheiro informático, responsável por coordenação e gestão técnica do projeto, que está neste painel para proceder à moderação desta conferência. Relativamente ao Fernando Amaral do Grupo Cendes, vai estar aqui como orador, tendo como tema Tecnologias, PMEs e Covid-19, Estruturar Empresas e Processos. Relativamente ao António Gameiro Marques, Diretor do Gabinete Nacional de Segurança, vai-nos falar do tema O Domínio da Informação. António Belém, da Tetraedro, tem o tema Perceção da Segurança de Dados, Teletrabalho e Novos Desafios, Confidencialidade e Como Evitar Fugas de Dados. Relativamente ao Gonçalo Marques Oliveira, do Grupo Pestano Hotel, vai-nos falar relativamente ao setor hoteleiro, das implicações, oportunidades e desafios potenciados pela tecnologia, em particular no contexto desta pandemia que vivemos. Relativamente ao Vítor Pinho, que é engenheiro informático da empresa da Cloudware, é um dos responsáveis por tudo aquilo que o TalkOnline tem. O TalkOnline, quem não sabe, é um software que é da ordem dos contabilistas e é disponibilizado aos seus membros e possui, em termos de tecnologia, muito desenvolvimento que tem como responsável o Vítor Pinho. e tem sido o grande, o homem das grandes ideias para o TalkOnline, sem dúvida. Vamos ter, então, o prazer de ouvir estes ilustres presentes, numa altura em que as novas tecnologias têm ganho uma relevância especial, neste momento em que o mundo enfrenta inúmeros desafios trazidos pelo coronavírus. Na verdade, as tecnologias que já existiam e existem, já nos permitem fazer muito mais do que aquilo que é feito. Por vezes, não existe uma exploração extrema das tecnologias que já existem disponíveis. Também sabemos que, para a implementação das tecnologias, existem alguns entraves, tais como a necessidade de adaptação, que é por parte dos cidadãos, que é por parte de entidades, e também alguns entraves legais. Eu aqui não vou avançar muito mais neste tema, porque vamos sentir isto que eu acabei de dizer numa apresentação que vai ser feita, penso que é a primeira, e vamos sentir que de facto existem algumas dificuldades na aplicação e na utilização de tecnologia, porque entraves algumas delas legais. A ilustração de tecnologia é vista à partida como algo muito positivo. No entanto, temos de ponderar e refletir sobre algumas preocupações e não ver só apenas a parte positiva, mas eu não tenho dúvida que a tecnologia é positiva, mas de facto não devemos descurar algumas preocupações. Desde logo temos, com a evolução tecnológica, com este afastamento que nos é exigido pela situação pandémica que vivemos, temos logo uma forte redução da sociabilidade. E também outra preocupação que eu tenho é que possa existir, com esta evolução tecnológica, existem muitas máquinas e muita tecnologia em que pode-se substituir o homem. E uma preocupação que existe é se de facto existem diversos empregos que acabam por ser extinguidos, deixam de fazer sentido existirem, ou profissões, e surgem novos empregos, novas oportunidades. A preocupação é se de facto existe um equilíbrio entre aquilo que aparece e aquilo que desaparece, os empregos que nascem e os que são extintos via evolução tecnológica. Nós podemos ver que, se existir um grande desequilíbrio, poderemos ter que ponderar, por exemplo, a segurança social, em que neste momento, os pensionistas representam mais de metade dos trabalhadores ativos, e cada vez serão menos a descontar para a segurança social, uma vez que os postos passam a ser substituídos por máquinas. Será que um dia poderemos ter as máquinas a descontar para a segurança social, a contribuir para o sistema social? São situações que temos que ponderar, e vamos ouvir certamente muitos pontos positivos da vossa parte, mas também temos que ter algumas preocupações relativamente a alguns pontos, dos quais eu acabei de referir alguns. E é tal questão que colocámos, por vezes, se de facto caminhámos para onde queremos, ou para onde a tecnologia nos está a levar. Não tenho dúvidas que vamos ter aqui uma hora e meia de conferência muito produtiva, vamos ouvir pessoas que estão aqui, que estão em áreas e que sentem os efeitos tecnológicos agora, principalmente nesta pandemia, e vamos ter uma hora e meia muito produtiva, espero que tudo seja positivo, e vou passar de imediato a conferência para as mãos do Eduardo, que vai passar a moderar esta conferência. Muito obrigado a todos, espero que seja proveitoso. Obrigado, Jorge. Não quero entrar a repetir um pouco o que o Jorge acabou de dizer, pronto, no entanto, quero primeiro de tudo dar boas-vindas aos nossos oradores a esta sessão de conferências em que esta sessão teve o título Novas Tecnologias Potencializadas pela Pandemia. Quero também agradecer ao Dr. Jorge pela apresentação e pela abertura, avançando já para aquilo que precisamos de avançar. O tema de hoje são as novas tecnologias potencializadas pela pandemia. Sem dúvida que no momento em que estamos todos a viver, houve aqui uma mudança de 180 graus no paradigma do trabalho, especialmente para quem trabalha em serviços. Todos nós deixámos de trabalhar no nosso posto de trabalho tradicional, no local de trabalho, a socializar, a interagirmos todos numa área comum, e passámos a trabalhar todos a partir de casa, a fazer o teletrabalho. Com esta mudança de paradigma, existiram aqui algumas alterações dos nossos métricos de trabalho e, por consequente, as ferramentas de trabalho. Hoje em dia, nós tivemos que deixar as nossas reuniões presenciais e usamos ferramentas de áudio e videoconferência, como o Microsoft Teams, o Google Meet, o Zoom. Mas será que as alterações que existiram no nosso meio de trabalho, no nosso trabalhar, terminam aí? Ou existem outras áreas tecnológicas e sistemas de informação onde mudanças estão a existir e vão existir? Outra questão que surge, será que conseguimos fazer todo o nosso trabalho via online? E quais os riscos existentes, nomeadamente para os dados e informação das empresas e indivíduos na adoção deste novo paradigma? Estas são algumas das questões que os nossos oradores vão falar um pouco, vão ter um espaço de disposição à volta de oito minutos, sendo que depois iremos dar um pouco de tolerância a mais dois minutos, tentando não fugir muito disto. E no tempo, enfim, ainda poderemos ter aqui algum tempo, antes dos 90 minutos desta sessão, ter aqui um espaço de diálogo e de discussão e de algumas questões possam ser levantadas. Pronto, não querendo ocupar muito mais aqui o tempo, a não ser depois a policiar os tempos de cada um, passo já aqui a palavra ao Vitor Pinho, que pelo país tem aqui uma experiência a partilhar connosco. Vitor, passo a palavra. Muito boa tarde e obrigado a todos, em particular à Ordem, por estar aqui, a vosso convite. Eu estou aqui cheio de vontade de falar de TOC Online, que é onde eu estou quando estou com os contabilistas e a camisola que eu visto, mas hoje achei interessante, portanto, quando falaram nisto, eu contar uma experiência que foi criar uma empresa, que tive que criar, portanto, na altura do Covid e os passos que passei para criar essa empresa e as dificuldades que tive. Nós sabemos que neste momento, portanto, nesta altura da pandemia, muitas alterações ocorreram, portanto, as empresas passaram por muitas dificuldades, na área que eu estou mais diretamente ligado, em particular no processamento de salários, as leis mudavam constantemente, portanto, houve uma grande necessidade de adaptação e eu senti-me feliz por ser português. Portanto, os portugueses têm uma grande capacidade de se adaptarem às novas realidades e rapidamente reagirem e o que nós vimos foi que, apesar de todas as dificuldades, estivemos unidos e estivemos a reagir. Portanto, nós, pelo facto de termos desenvolvido um sistema software as a service e um sistema de gestão, que é só utilizado através da internet, tivemos uma facilidade especial em introduzir alterações e elas repercutirem-se de forma imediata em todos os clientes e, com isso, uma reação muito mais rápida às necessidades que as empresas iam ter. Mas isto nem tudo é um mar de rosas, não é? Portanto, vivemos num país que ainda tem muita burocracia nos processos. E nestas fases, nós sabemos que há muitas empresas que vão morrer, muitas empresas que vão ser criadas, e daí eu ter escolhido aqui para o tema de hoje este processo, portanto, o que foi criar uma empresa durante o processo do Covid, onde tudo estava fechado e tive que criar esta empresa completamente online. Portanto, que dificuldades é que eu tive? Em primeiro lugar, precisava de assinar documentos. E nós temos a facilidade em Portugal de ter uma tecnologia muito interessante, que eu acho que tem que ser mais potenciada, que é a chave móvel digital e os certificados digitais que nós temos no cartão de cidadão. Portanto, e com isso eu consegui ultrapassar a dificuldade. Portanto, em primeiro lugar, tive que ativar a chave móvel digital. E aí, verifiquei logo no site da chave móvel digital que, dado ao Covid, que eu poderia fazê-lo através da autenticação que eu tinha no portal das finanças. Portanto, houve uma facilidade acrescida e tentei fazer por essa via. Depois, por essa via, o que é que acontece? É enviada uma carta para casa, num período de 5 dias, para depois podermos proceder à ativação da chave móvel digital. E acontece que nunca recebi essa carta. Tive logo a minha primeira dificuldade. Passaram 5 dias, não recebi a carta. E decidi arranjar uma forma alternativa de ativar essa chave móvel para poder assinar os documentos na criação da minha empresa. Então, o que é que fiz? Foi usar um... E aí recomendo que toda a gente tenha em casa um leitor de cartões de cidadão. Portanto, com um leitor de cartões de cidadão, eu consegui de imediato ativar a chave móvel digital. Portanto, isso permite-me assinar um documento na qualidade de Vitor Pinho cidadão ou assinar um documento na qualidade de Vitor Pinho com a propriedade de administrador ou gestor de uma sociedade. Portanto, em nome dessa sociedade. Isso foi um sistema que não funcionou logo à primeira, mas lá conseguiu ultrapassar a situação e é possível também assinar documentos, portanto, nessa qualidade de setor da empresa. Portanto, depois fui ao site da empresa na hora. Portanto, não é exatamente empresa na hora, mas eu diria que é empresa no dia ou nos dias. E é possível, de facto, criar uma empresa de forma completamente remota. Portanto, fui à empresa na hora, tentei três nomes e fazer a admissibilidade do nome da empresa e os nomes foram recusados, portanto, por similaridade. Portanto, e depois lá fui a um diretório de nomes que a empresa na hora disponibiliza e escolhi o nome da minha empresa. Escolhi o nome da minha empresa e consegui avançar nesse processo. Depois, eu aqui punha-me no papel do empresário. Portanto, isto é um empresário que não sabe, portanto, quer criar uma empresa em Portugal e vai passar por este processo de criar a empresa online. E é confrontado com um conjunto de formulários com perguntas que ele não sabe responder. Portanto, há uma série de dificuldades, nomeadamente, olha, você quer utilizar os estatutos modelo A ou quer utilizar os estatutos modelo B? Mas depois não há nada nesses formulários que explico o que é o estatuto modelo A, modelo B. Eu ponho a pensar o que é um engenheiro a ter acabado de formar na Faculdade de Engenharia e que vai todo contente, que é um empreendedor, tem uma grande ideia de negócio e quer criar uma empresa em Portugal, mas depois tem estas dificuldades da tecnologia. Não é só da tecnologia, da tecnologia do processo. Portanto, é importante limar aqui algumas coisas. E aí eu recomendo, portanto, a este engenheiro, a melhor coisa que ele tem que fazer é casar-se com uma contabilista. Portanto, qualquer cidadão português que esteja casado com um contabilista tem uma grande facilidade porque eles sabem responder a tudo. Eles sabem o que é que são os estatutos e explicar exatamente o que é que são os estatutos. Os conseguem discriminar com ninguém. Portanto, como preencher os formulários deste tipo de instituições, dos formulários tradicionais do Estado, e se lhes perguntarem coisas como qual é a versão do Java que têm que ter para trabalhar com... e qual é o browser e a versão que têm que ter para trabalhar com determinado formulário, eles também conhecem. Portanto, isso facilita logo a vida de uma forma extraordinária. Mas lá está. Passado essa dificuldade de saber quais são os estatutos e preencher todos estes formulários, lá consegui obter os documentos a assinar. Assinei os meus documentos, submeti-os na plataforma e tive a empresa criada com sucesso. E depois fui notificado que tinha 5 dias para iniciar a atividade da minha empresa. Portanto, tive 5 dias. E como é que eu... Para eu iniciar a atividade da minha empresa, eu tinha que ter uma conta bancária. E depois logo mais uma dificuldade. Como é que eu criei, a partir de casa, uma conta bancária em Portugal, num banco português? Portanto, o que é que eu fiz foi liguei para os gestores de conta dos bancos que conheço. Liguei para 3 bancos e todos eles me disseram para que tu criares uma conta bancária em Portugal, tu tens que ter uma coisa que se chama Registro do Beneficiário Efectivo da tua empresa, que acabaste de criar. E eu disse, mas eu tenho 5 dias para iniciar a atividade da empresa. Como é que eu vou fazer o Registro do Beneficiário Efectivo e passar por todo esse processo? O que é que eu quero é iniciar a atividade da empresa hoje. Então eu pensei, como é que eu vou resolver isto? Lembrei-me de instalar uma aplicação, que é o Evolut. E eu ouvi dizer que com uma aplicação consigo criar uma conta bancária e ter uma conta bancária no Minuto. Portanto, então instalei uma aplicação, criei uma conta bancária, foi-me atribuído um IBAN de Inglaterra e com esse IBAN, portanto, eu já tinha o que precisava, que era uma conta bancária, num país europeu, e com isso consegui criar a empresa em Portugal. Mas, portanto, isto, uma nota, portanto, foi, isto é a realidade, estão a ser, são colocadas dificuldades muitas vezes em Portugal nos processos digitais, que deveriam ser completamente transparentes e que, portanto, há aqui dois pesos e duas medidas quando falamos com outro tipo de instituto, portanto, quando estamos a lidar com novas realidades que são empresas que estão no mercado europeu e entram aqui sem algumas barreiras, que muitas vezes são colocadas a empresas em Portugal. Portanto, eu lá consegui criar a conta bancária e dar iniciatividade à empresa e esta foi a minha experiência, portanto, que era interessante partilhar neste âmbito, porque é uma realidade que nós, de facto, e infelizmente, com o Covid, vamos viver uma realidade em que muitas empresas vão morrer, mas muitas empresas vão ser criadas de novo. Portanto, eu acredito que muitos empresários cheios de iniciativa vão passar por todas estas dificuldades e são dificuldades que eu acho que rapidamente podem ser melhoradas e otimizadas no processo digital com o Estado. Portanto, acho que é uma experiência interessante para tu. Não tinha aqui muito mais para contar. Passar então aqui aos colegas de mesa. Obrigado, Vítor, pela experiência. Falá-vos um pouco da experiência de criar uma empresa nestes momentos de Covid e pelas dicas amorosas também. Também pela recomendação de criar a conta de um país e que infelizmente só irá a funcionar até o fim do ano, porque eles infelizmente estão de saída, não é? Mas como é que poderíamos? Agora, dentro desta dificuldade, existem estas ferramentas todas disponíveis que até uma pessoa que se dedica algum tempo a trabalhar nelas e que tem apoio de familiar até ou de pessoas conhecidas para ajudar aqui nestes desafios, como é que poderíamos, como é que o Estado ou outra entidade poderia ajudar aqui nestas dificuldades que estes jovens empreendedores possam ter a vida mais facilitada? O que é que acha que tudo isso é feito? A questão é para mim ou é para o Vítor? Para o Vítor, para o Vítor. Eu acho que os formulários, portanto, deveriam ser mais user-friendly, não é? Eu acho que isto é uma tendência, portanto, ao aparecimento deste serviço online, quer dizer, há uns anos era impensável criar uma empresa online, completamente online. Isto não era uma realidade em Portugal. Portanto, tudo isso é bem-vindo. Esta segurança que nós sentimos ao usar um certificado qualificado, ao usar estes processos da chave móvel, portanto, acho que é muito positiva. Portanto, e aí o ser almirante tem um papel importante na supervisão desses processos, eu sei que sim. Agora, eu acho que há muito a fazer para, em Portugal, portanto, todas estas coisas são muito burocráticas. Portanto, as coisas estão mal explicadas, não são pensadas no... Portanto, estão pensadas para um advogado que já conhece todos os detalhes sobre a criação da empresa, estão pensadas para um contabilista que, de facto, está por dentro da maior parte das coisas nestes processos, não estão pensadas para o empresário. E aqui nós devemos olhar muito para pôr-nos nos sapatos dos empresários, dos empreendedores, e facilitar uma série de processos que estão relacionados com a relação das empresas com o Estado, a relação do reporte que as empresas têm que fazer. Nós sabemos que a autoridade tributária, a segurança social, estão a caminhar no sentido de abrir o Air Services para a comunicação entre as aplicações de gestão das empresas e o reporte, mas muitas vezes não funcionam, portanto, são vistos como o filho menor dentro da casa, portanto, continua-se a privilegiar muitos processos manuais, carregamentos, fecheiros manuais, processos burocráticos, que não facilitam nada depois, o dia-a-dia, nas empresas. Os empresários têm que se focar no seu negócio, têm que se focar em criar inovação, em criar valor, e tudo o que é burocrático, tudo o que é processual, tem que ser minimizado, tanto para os contabilistas como para os gestores. Temos que minimizar a burocracia, minimizar a complexidade que existe na interação com o Estado. é fundamental. E agora, uma questão hipotética, poderia o TOC Online ajudar nisso? Poderias permitir ajudar em alguns desses passos, visto que é a ferramenta que os contabilistas usam para o seu dia-a-dia de trabalho como contabilista de certificado? O TOC Online nasceu exatamente, Eduardo, a pensar nisto. O TOC Online nasceu para ser, para abstrair a complexidade de reporte e não obrigar o contabilista a lidar com um conjunto, uma panóplia de aplicações e ele imbebe, portanto, tudo o que é o reporte do IVA, o reporte do IRC, o reporte da Segurança Social, o que ele faz, ele incorporou todas essas pequenas aplicações do Estado e o contabilista só tem que interagir com um site e abstrair-se de toda essa tecnologia. Mas, para o fazer, portanto, há muitas áreas em que nós batemos com a cabeça e que gostaríamos de ter um diálogo muito mais aplicação para a aplicação, portanto, aplicação de gestão para a aplicação do Estado, muito mais direito e que há dificuldades nesse sentido. Por exemplo, o contabilista poderia processar automaticamente todas as faturas, seja de venda, seja de compra, com uma relação direta com o portal e-fatura, portanto, e não é possível porque o portal e-fatura, por exemplo, não tem web services para importar as compras que as empresas fazem, portanto, de forma estruturada. Ainda vemos contabilistas a lançar documentos manualmente e à procura nos tabuões onde é que está o valor do IVA e onde é que está o valor, e demoram horas e horas e horas a processar faturas que recebem em papel. Não faz sentido hoje nós irmos a um restaurante pedir uma fatura para a nossa empresa, receber este documento em papel e entregá-lo ao contabilista coitado para lançar o documento na contabilidade de forma estruturada em papel. Portanto, estes processos têm que ser otimizados. Quando peço uma fatura com contribuinte no restaurante, o restaurante tem que fazer uma chamada para processar um pagamento através da internet com o multibanco, também tem capacidade obviamente para fazer uma chamada e comunicar este documento ao meu contabilista de forma direta e ele ser incorporado de forma direta nas minhas compras na contabilidade. Portanto, nós hoje ainda vivemos muito no papel, no manual, temos um caminho longo a percorrer para agilizar todos estes processos. Mas, de facto, a sociedade vai mudar. Nós, eu estou hoje aqui no Porto sentado em casa a fazer uma conferência que, aqui há uns meses atrás, obrigatoriamente teria que ir a Lisboa e sentar-me num auditório. E só isso é muito positivo. Portanto, são menos uns quilómetros, são menos gastos e eu acho que as pessoas vão abrir mais a esta mentalidade. Não faz sentido. Eu quero dizer, então, que, pronto, não só o TocLine está disponível não só para aquela questão inicial que eu levantei que poderia ajudar aqui o empresário a ter um papel no próprio arranque da atividade, mas também existe muito ainda que o Estado poderia ajudar de maneira a que esta interação entre o contabilista e o empresário pudesse ser mais mais limpa e maneira usando aquilo que as novas tecnologias disponibilizam, nomeadamente o que existe agora, então, até já existe no TocLine. Não querendo estar aqui ocupado só o tempo com questões do TocLine, eu, se quere, passaria aqui a palavra ao Fernando Amaral. O Fernando Amaral é o chairman do grupo Sandys, que nos vai dar a sua perspetiva de como estruturar as empresas e processos neste novo mundo do Covid-19. Fernando? Boa tarde, boa tarde a todos. Iniciava a minha intervenção, começando por agradecer à Ordem a possibilidade de debatermos este assunto, que é um assunto que nos preocupa a todos. aquilo que eu vou falar, eu não vou tanto falar daquilo que são as nossas soluções de gestão documental, do ERP, faturação, recursos humanos. Eu ia centrar mais a minha intervenção num plano mais genérico e começava por fazer que eu acho que é importante até para nós entendermos este problema daquilo que é a caracterização do tecido empresarial em Portugal, em que 96.1% das empresas são microempresas, a formação dos gestores está na cauda da Europa, conjuntamente com Malta, com Espanha, Grécia, Itália, a penetração da internet que está sensivelmente na média europeia, 50% dos portugueses fazem compras na internet online, portanto, são pessoas tão habituadas a utilizar a internet como uma ferramenta de trabalho, mas apenas 67% das empresas têm domínio dedicado e magro 55% têm presença em redes sociais. O comércio eletrónico, portanto, representa 45% ou está representado em 45% das empresas com mais de 250 empregados. E, portanto, isto é uma caracterização que não é muito simpática, mas que é a realidade do nosso país. No entanto, somos o país também do oposto, onde o Simplex é um sucesso mundial reconhecido, onde a Via Verde tem somado prémios há muito tempo e o multibanco é uma exceção no mundo bancário no planeta. A maioria das empresas em Portugal, e esta é que é a grande realidade, implora por uma transformação digital. Portanto, a média do parque informático de uma PME em Portugal ronda os 10 anos, o que é um tempo enorme. E, portanto, nós nos últimos anos vivemos num país em que o avanço da autoridade fiscal foi enorme. teve aqui um lado positivo que obrigou também as empresas a evoluir. As empresas evoluíram muito. Aquilo que o Vítor estava ali a referir e que eu concordo plenamente, estamos a falar aqui de situações em que as empresas também se viram obrigadas a acompanhar a própria autoridade fiscal que se tornou ela própria muito mais eficaz. E, portanto, hoje estamos perante uma situação de pandemia que é novidade para todos nós que nos vai obrigar a dar aqui outro salto. Portanto, as empresas vão ter que dar outro salto tecnológico nestas próximas semanas, meses, nos próximos anos, mas nos meses mais próximos isso invariavelmente vai ter que acontecer. Estamos a falar de uma situação que vai apanhar muitas empresas em situações financeiras muito debilitadas porque já o estavam algumas e o Covid-19 não veio desacelerar esse processo ou otimizar esse processo, portanto, vamos passar por um momento singular em que as empresas vão ter que fazer duas coisas simultâneas que não são fáceis de combinar, que é terem pouco dinheiro e muito ou investimentos importantes para fazer. A questão do teletrabalho é uma questão também que veio para ficar, portanto, a nossa forma de trabalhar quando dizemos, quando falamos muito deste novo normal, deste novo paradigma de trabalho, ele mudou muito, nós falamos muito das ferramentas, do que é que o Sendiz faz, do que é que a Alidata faz, do que é que o TalkOnline faz, o que é que os contabilistas fazem com cada uma destas ferramentas, os escritórios grandes, os escritórios pequenos, mas é preciso não esquecer que há aqui uma realidade que vai para além da tecnologia que são as pessoas. A tecnologia não é mais que a cola, a forma de intensificar o contato com o mundo em que também se vai ter que ter aqui em consideração o fator humano, porque se este fator humano não estiver envolvido, a tecnologia sozinha não irá fazer rigorosamente nada. E, portanto, a matriz tecnológica da empresa vai ser determinante respondendo concretamente à questão a forma como as empresas vão olhar para toda esta problemática e o dinheiro que têm disponível para encarar vai ser determinante, porque nós estávamos aqui a falar e acho que encaixa muito bem aquilo que o Vítor disse e aqui à última hora alterei um bocadinho o que ia dizer para não nos tornarmos repetitivos, mas nós temos aqui duas realidades completamente diferentes. Uma coisa é as ferramentas, a internet, como é que nós criamos, o exemplo do Vítor, como é que nós criamos uma empresa de uma forma fácil, simpática, e só a título de curiosidade e passando também uma experiência pessoal. Eu, um dia destes, um domingo, curiosamente, às 11 da noite, tive um movimento na minha conta bancária pessoal que exatamente o mesmo valor, 7,99 euros, apareceu-me numa conta do Milénio e numa conta da Revolute. A conta da Revolute em menos de dois minutos eu resolvi o problema. Mandei bloquear o cartão e se tornaram um movimento. Isto já foi há um mês e uma semana e eu no Milénio ainda andava a assinar papéis para resolver esta situação. E dizem que irá a PP, irá a aplicação fazer reclamação, dizem que são processos separados a anulação do cartão versus a anulação do movimento e, portanto, a verdade é que nós passamos um mês a tratar uma coisa que outro sistema bancário ou outra empresa, outra entidade resolvou aquilo em dois minutos. Portanto, este é um salto que nós temos que dar e para finalizar eu costumo dizer que na última década andei a falar de uma série de coisas como a questão da mobilidade, gestão documental, BPMs, sistemas de workflow, CRMs, estas coisas todas e parece-se às vezes que gastei 10 anos na minha vida numa coisa que o Covid-19 em 15 minutos explicou-me muito melhor do que eu. basicamente era esta mensagem que eu queria transmitir. Obrigado, Fernando. O que é que, pronto, nota-se, nota-se que é verdade. Agora, há muitas empresas que de facto querem passar para o digital colocando até os shops online e vê-se até aquelas que tinham algumas shops online como alguns permacados que de repente tiveram que encavalitar em termos de servidor e de escala e nota-se também é verdade que há aqui algumas situações que de facto as empresas nacionais precisam de agilizar um bocado os seus processos e aí como é que a Sendiz consegue o que é que a Sendiz aconselha eu sei que a Sendiz também tem alguns softwares no seu portfólio de ERPs e de gestão de processos como é que a Sendiz pode ajudar neste grande transformação neste momento que de facto precisa que exista esta agilização toda para que as pessoas consigam trabalhar mais mais produtivamente estando não em contato umas com as outras é verdade curiosamente o Sendiz nós este ano fazemos 36 anos a trabalhar o mainstream do nosso negócio é precisamente software portanto a URP o vulgo programas de contabilidade de faturação recursos humanos e portanto fazemos isto já há mais de três décadas em Portugal mas nunca o fizemos nas condições atuais em que o estamos a fazer o grande desafio que nós temos desde logo é aquilo que já referi há pouco a questão financeira que eu acho que não nos podemos afastar disto e portanto quando me pergunta o que é que nós estamos preparados para fazer desde logo uma coisa que a gente tem que estar preparada para fazer é trabalhar com o pouco dinheiro com a pouca disponibilidade financeira que muitas empresas têm em Portugal e isto é uma realidade depois a solução não há uma uma medicina uma terapêutica que se possa aplicar de A a Z porque atrevia-me a dizer que cada caso isto é um lugar comum o que eu vou dizer mas cada caso é um caso nós temos empresas que já têm algumas áreas a funcionar e estão a funcionar bem não precisam de mexer e precisam de acrescentar a parte da OCR de digitalização de documentos de ter um sistema de workflow que digitaliza a gente está no restaurante tira uma fotografia à fatura e ela automaticamente é contabilizada e entra no sistema obviamente que isto é para empresas de uma determinada dimensão e que tem um nível de preocupações a outra a outra questão são pequenos escritórios de contabilidade que há que há muitos em Portugal que têm uma dimensão completamente diferente e portanto desde logo nós não podemos ter uma terapia que é a mesma para toda a gente porque pequenas médias ou grandes empresas há de ter curas ou tratamentos completamente distintos eu costumo dizer que há uns anos atrás quando nós íamos para os clientes a nossa principal característica era falar era dizer aos clientes como é que eles deviam proceder como é que eles deviam instalar como é que os sistemas deviam ser instalados hoje em dia isto mudou portanto quando me pergunto o que é que nós podemos fazer é ter duas orelhas muito grandes porquê? porque hoje em dia os clientes mais do que nunca sabem perfeitamente o que querem e mais do que querem também sabem perfeitamente o que é que não querem e os sistemas têm que estar preparados para se adaptarem a realidades diferentes porque implementar um sistema em Castelo Branco é muito diferente de instalar em Lisboa ou instalar no Porto porque são empresas com realidades e dimensões completamente distintas e às vezes a dificuldade que nós temos nos escritórios mais mais curtos mais pequenos é envolver as pessoas para esta gestão de mudança porque eu costumo dizer que ou as software houses se vão transformar em escritórios de contabilidade ou os escritórios de contabilidade se vão transformar em software houses portanto cada vez mais os nossos negócios parece que se vão fundir porque hoje em dia um contabilista quase que tem que viver com um parceiro tecnológico muito perto com alguém é verdade cada vez mais e a informática e a contabilidade estão mais de braços dados isso é o próprio discurso da nossa doutora bastonária ela tem essa visão e tem essa noção que haveria aquelas tarefas mais rotineiras acabaram por ser efetuadas pelos sistemas informáticos libertando até o próprio contabilista para outro tipo de tarefas muito mais produtivas mais nobres e mais produtivas para o próprio empresário porque o empresário acima de tudo quer ajuda na análise de caminhos de como é que poderá otimizar o seu negócio mais do que uma pessoa que introduza dados na contabilidade sem dúvida obrigado pela participação Fernando vamos passar aqui para o António Gámeiro Marques o senhor Almirante que é diretor do gabinete nacional de segurança não usávamos os títulos Eduardo peço-me essa desculpa peço-me essa desculpa e o António Gámeiro Marques vai-nos falar sobre o domínio da informação isso obrigado obrigado pelo convite aliás é com gosto que sou rei que venho cá pela segunda ou terceira vez e confesso-vos que nos tinha proposto este tema mas depois de convite do Vítor e depois que saúdo desde há algum tempo onde nos encontramos não via online como estamos agora a fazer e o Fernando eu decidi partilhar um pouco convosco enquanto representante de uma entidade pública que me parece que tem alguma importância neste processo o que é que estamos a fazer neste contexto e depois vou arrematar com algumas ideias um bocadinho mais abstratas abstratas mas oportunas acho eu nós eu dirijo o gabinete nacional de segurança e o centro nacional de segurança e o gabinete neste processo tem um papel de supervisor da implementação do regulamento AEDAS o regulamento 910 de 2014 da União Europeia que enquadra o que o Vítor Pinho há bocado disse que é todo o processo de certificados eletrónicos que são fundamentais para uma coisa que eu depois vou-vos falar no fim que é a confiança nós para usarmos o digital ou temos confiança e o Fernando dava um exemplo não é? o Revolut pela reação aos seus 7,99€ é mais confiável do que o outro banco pelo menos nessa amostragem e temos também uma responsabilidade muito interessante na área das plataformas eletrónicas de contratização publicadora porque somos nós com o INPIC nós credenciamos-las damos essa informação ao INPIC e é o INPIC depois que emite a licença o licenciamento e tudo isto é feito precisamente para desmaterializar processos e ainda no outro dia na semana passada Samor não me traçou numa conferência promovida no âmbito dos 10 anos das plataformas que se coloca em Portugal se falava dos mitos que ainda existem nesta área por exemplo as pessoas não saberem que quando se assina eletronicamente um documento um PDF com certificado com certificado qualificado efetivamente está-se não é preciso se ele for contigo imagina um contrato não é? ele tem um contrato e depois tem os anexos se eles estiverem todos num documento do PDF basta assinar num sítio e a assinatura valida todo o documento mas ainda há esse desconhecimento que nos leva a um ponto que para nós é muito caro e que já foi falado aqui que é a iliteracia digital aliás se os nossos cidadãos não é? não sei se tiveram oportunidade de consultar o recentemente publicado Digital Economy and Society Index 2020 ele está disponível online e tem um capítulo por país e Portugal está num não muito honroso 19º lugar na União Europeia e se olharem para o capítulo português logo na segunda página fica patente onde é que estamos acima da média europeia onde é que estamos abaixo da média europeia começando pelo positivo onde é que estamos acima da média europeia estamos acima da média europeia na digitalização dos serviços públicos que podiam ser melhores certamente mas eu durante a minha carreira já vivi em países que têm produtos per capita muito mais altos do que os nossos e quando tinha que fazer os impostos porque lá vivi três anos e tinha lá residência tinha que me deslocar à repartição de finanças lá do mundo portanto onde é que somos melhores somos na digitalização dos serviços públicos e na conectividade e onde é que estamos francamente abaixo da média literacia digital e adesão a serviços digitais dos nossos agentes económicos vejam o relatório ele tem 16 páginas do capítulo português e portanto lê-se lê-se na verdade rapidamente e portanto o que estamos a fazer na área da 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 enquanto entidade supervisora aquilo que o Vítor muito bem na sua história representou ou melhor representou e tipificou num futuro próximo vai ser ainda mais fácil porque estamos a trabalhar com a AMA com a Agência para a Moderação Administrativa para que dentro de pouco tempo e posso-vos dizer que é apenas uma questão de natureza burocrática já não é uma questão de natureza técnica porque todo o ecossistema tecnológico validado vai ser possível entre outras coisas pedir a chave móvel digital usando um dispositivo destes usando um dispositivo destes com uma app certificada e com toda a cadeia até portanto até a emissão da chave móvel digital absolutamente absolutamente desmaterializada e aliás é isso que vai estar na base de um projeto que está que é um que é um projeto simplex e também está na 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 plano de ação para a transição digital que é o e-residency portanto é permitir que cidadãos que queiram cidadãos até estrangeiros mas que queiram fazer negócios em Portugal que queiram com empresas portuguesas usem esses mecanismos para se autenticarem nos nossos nos nossos sistemas e avançar nesse sentido saberão também pelo menos eu sei que um de vocês sabe mas estou portanto no congresso do estoque saberão muito melhor que eu mas em janeiro vai começar a faturação eletrónica e fruto de conversas que ocorreram no princípio deste ano vai ser possível em princípio disponibilizar uma solução que vai ser testada esperemos que até novembro de maneira que em janeiro uma coisa parecida com portanto nós no cartão de cidadão como sabem já temos um certificado para assinatura temos um certificado para autenticação e portanto algo que vai ser um cartão de uma empresa a ideia é um bocadinho mais cartão de uma empresa o cartão virtual da empresa onde haverá certificados para as empresas em nome dos seus CEOs ou CFOs assinarem digitalmente as faturas e essas faturas serão em XML e reporto-me aqui ao aquilo que o Fernando disse não é cada vez mais a simbiose entre os toques e os qualquer dia uma empresa de software e os toques é quase a mesma coisa aliás como sabe melhor que eu os ERPs nascem na área financeira eu quando fui CIO do Ministério da Defesa tinha a responsabilidade do SAP da Defesa que é um SAP só para 15 entidades que têm finanças recursos humanos logística business intelligence e infraestrutura e portanto bem sabia enfim não sabia ao detalhe nem tinha que saber mas sabiam como importante aquilo é bom e portanto agora o problema que foi focado e o Fernando falou nisso e é um problema que a nós sobretudo no Centro Nacional de Sibers de França nos preocupa e a mim preocupa-me também como dirigente da administração pública é que o nosso tecido empresarial e perdoem-me se eu me tirar para fora de pé usando aqui uma terminologia naval tendo pouco a juntar-se para resolver problemas ou seja porquê que cada empresa há empresas que não têm capacidade financeira para terem ERPs ou outra coisa e portanto contratam serviços nesta área mas há empresas que expusam dimensão e sobretudo estando associadas a associações empresariais porquê que as associações não levam as associações empresariais a fornecer um conjunto de serviços as a service por exemplo na área da cibersegurança já há empresas da área que vendem cyber security services serviços do security operation center serviços e portanto porquê que as empresas não se juntam continuam a competir para o negócio não é a competir para ganhar clientes mas podiam levar as associações empresariais contratar esses serviços em bloco que depois vendiam aos seus associados naturalmente sendo mais barato se calhar para o Fernando não é um negócio tão bom não é porque em vez de vender verticalmente a cada uma das empresas mas eu acho que eu acho que até no fim ganhar sim aliás há países na União Europeia que já fazem que já fazem isto eu portanto eu para terminar que estou quase Eduardo já estou quase as causas já passou já está a chegar a causa eu só vos queria só para terminar dizer que isto tudo e isto pode ser pode-vos parecer um bocadinho utópico ou teórico mas eu começo como eu acabo como comecei com a questão da confiança e nós achamos que a confiança é fundamental na recuperação dos negócios e na recuperação económica e o problema é que a confiança não é uma coisa que o envio de compre não é uma empresa não vende confiança a confiança é uma coisa que se ou que é biounívoca eu tenho que demonstrar confiança e o outro tem que ganhar do meu lado e ela assenta em transparência em segurança e privacidade em confiabilidade e credibilidade e estes mecanismos que nós aqui estamos a falar e o negócio quer do Gabinete Nacional de Segurança quer do Centro Nacional de Segurança é precisamente o fomentar a transparência a segurança e a privacidade e a confiabilidade e eu gostava que cada vez mais todos vós que nos estão a ouvir nos ajudassem a pensar que a questão da segurança e da confiabilidade não é não é uma chatice desculpa-me o termo é um aborrecimento que a gente tem que entrar não é algo que tem que estar hoje em dia à cabeça porque cada vez os negócios vão ser feitos mais online cada vez nós vamos trabalhar mais online ou a segurança e a privacidade e a confiabilidade e a credibilidade estão logo à partida nas soluções ou então nós vamos ser extremamente vulneráveis a quem faz da vida fazer mal a quem quer fazer bem e não dizia mais nada agora obrigado obrigado António foi bastante interessante ouvir que então há mesmo o Estado está mesmo a apostar na transformação digital e tem uma quantidade de projetos que vão nesse sentido em alguns que até possivelmente a Ordem poderá depois também ter que estar envolvido nomeado com certificados digitais e com está a ouvir? está a ouvir? deixa de ouvir Eduardo agora estou agora estou está a ouvir? pronto estava muito longe do microfone foi bastante interessante ouvir o António para mostrar que o Estado pronto está de facto na onda da transformação digital existe aqui alguns projetos em desenvolvimento que vão ajudar uma transição digital e até foi bastante interessante ouvir a própria sugestão do António relativamente à ideia de se as empresas juntarem fazer parcerias para chegarem a algumas soluções no entanto esta transformação toda digital e para as pessoas terem essa confiança o António chamou aqui a atenção muito importante que é aquilo que veio no relatório que é a literacia digital agora a pergunta que eu faço é isto tudo se calhar se houvesse literacia poderia haver mais confiança como é que a gente pode resolver então esta falta esta falha que este relatório veio anunciar? Olha essa 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 pergunta é absolutamente crucial e não é tem que ser um conjunto de entidades quer públicas quer privadas que têm que contribuir para isso nós sobretudo o Centro Nacional de Cibersegurança tem investido muito na literacia na área da cibersegurança neste momento está a decorrer um ciber tema numa outra plataforma portanto focada nas questões das redes sociais e na desinformação associada às redes sociais nós temos dois cursos online que são grátis é só são só se calhar as pessoas não dão valor aqui que é grátis mas posso-vos dizer que os cursos o primeiro chama-se Cidadão Ciberseguro tem três momentos Cibersegurança em casa Cibersegurança no trabalho Cibersegurança em viagem recentemente lançámos um sobre sobre desinformação é só irem ao site do Centro Municipal de Cibersegurança picarem no link inscreverem-se fazerem o curso com o vosso tempo e depois naturalmente podem inclusive se tiverem mais de 75% aproveitamente ter um certificado e estamos inclusivamente a trabalhar para o certificar para que pessoas que necessitem de créditos para evoluir na carreira para aumentar ou adicionar ao seu currículo o possam ter mas estamos também e trabalhamos muito com o Ministério da Educação com o Ministério da Ciência e Tecnologia com o INCO 2030 que é um programa que como sabrão tem de facto como grande objetivo ou um dos pilares do INCO 2030 aumentar precisamente a literacia digital mas tem que se fazer e nós temos feito parcerias com o setor privado no fundo treinar os treinadores deles train the trainer para eles depois serem os próprios os pregadores os difusores dessa informação e portanto tem que ser um esforço conjunto da sociedade agora eu posso vos dizer é que há alguns empresários do nosso país que antes desta situação achavam que não estavam expostos ao digital e depois nós perguntávamos mas os senhores não têm um ponto de vendas onde pagam por multibanco não estão presentes na internet ao menos com um site ou no Facebook eles diziam que sim e achavam que não estavam expostos aos problemas do digital portanto a iliteracia é por vezes e em algumas situações é este portanto tem que haver um esforço completo e conjunto eu já uma vez me ofereci à senhora bastonária para fazermos uma parceria com a Ordem porque os toques são pessoas muito aware destes problemas como dizia o Fernando e podem ser uma grande ajuda nesta mitigação dos conhecimentos na área do digital que existem na nossa sociedade é verdade uma das formas de resolver a iliteracia e a iliteracia digital é de facto a formação e o que faz sentido os professores agora falando um bocadinho mais do mundo do contabilista o que faz sentido incluir começa a fazer sentido incluir nos currículos da formação académica alguns conhecimentos em áreas digitais como os certificados avançados versus certificados de outro género faz sentido começar a adicionar claro que isto é tudo o que seja formação a nível académico é uma questão que depois só vai ser resultados um pouco mais de longo prazo no entanto fica aqui a sugestão do António que o próprio gabinete tem algumas formações online para que o cidadão consiga ter um pouco mais conhecimento o que vem ajudar a comatar um pouco mais curto prazo pronto nós estamos a investir em informação online porque queremos aumentar o reach queremos chegar a pessoas que estão nas regiões autónomas e que não podem vir cá a Lisboa que estão em Bragança que estão em Faro vamos para o ano lançar uma formação sobre o regulamento EIDAS que é complexo e vamos fazê-lo com a AMA com o Ceger isso foi uma decisão recente e portanto agora como sabe Eduardo ensina-se normalmente estas coisas na escola nas disciplinas de informática e nós temos que mudar digamos o registro e ensinar isto nas disciplinas que disto precisam como deu o exemplo portanto cadeiras por exemplo ligadas às finanças e à contabilidade e à economia podiam precisamente ter modos deste tipo porque ligavam a causa com o efeito era muito mais lógico para o aluno a perceber uma coisa neste ponto Eu acabei de receber aqui mensagem da doutora bastonária a dizer que gosta imenso da ideia do António Gamayro e que está disponível para colaborar então de maneira que os contabilistas sejam beneficiados para densificar esta colaboração Diga depois vamos estabelecer contacto com a senhora bastonária que tem as minhas coordenadas para densificar mais esta colaboração nós temos protocolos que podemos fazer e depois a formação pode lá estar e constar nesses protocolos Ok Fica o registro então Obrigado pela possibilidade da direção de colaboração Pronto Agora vamos aqui falar com o António Blain O António Blain é owner e CEO da Tetaedro que nos vai falar um pouco sobre perceção e segurança dos dados Passo então a palavra Tem oito minutos para expor Ok Muito obrigado Eduardo Muito boa tarde Se mais agradecer à Ordem pelo convite e dar os parabéns também por este ciclo de conferências que me parece muitíssimo interessante até pelos temas que têm sido abordados e eu pegaria nas palavras do António Gammer Marques que cumprimento desde já que relativamente à questão da confiança da confiabilidade e da segurança que as empresas nesta fase têm que conseguir manter e até ganhar O que se tem verificado neste período de confinamento em que o teletrabalho se tornou mais generalizado e portanto nós como dizia o Fernando avançámos em poucos dias ou em poucas semanas muitos anos no ponto de vista da evolução dos sistemas e dos hábitos de trabalho digital que de um certo ponto de vista foi muito bom mas também veio colocar um conjunto de desafios às empresas e aos próprios empregados das empresas e esses desafios têm a ver precisamente com as garantias de segurança e de confidencialidade dos seus dados e dos dados dos seus colaboradores e dos seus clientes que estão à sua guarda isto é particularmente importante para os contabilistas que todos os dias tratam dados mais ou menos confidenciais mais ou menos sensíveis de dezenas centenas ou milhares de pessoas ou de clientes com quantas dimensões de de modo que quando os nossos colaboradores passam a trabalhar em casa eles levam consigo normalmente um computador portátil e levam consigo um conjunto de informação que muitas vezes é sensível e estamos a falar por exemplo de dados pessoais de planos estratégicos das empresas dados de clientes propriedade intelectual contratos e por aí fora bom nós sabemos também que e já todos temos por isso de certeza aumentou exponencialmente o nível de ataques dos cibercriminosos durante este período e porquê? porque é fácil perceber que há mais vulnerabilidade e portanto as pessoas tanto fora do ambiente controlado da empresa acabam por estar mais vulneráveis aos ataques mas as causas de facto mais frequentes de fugas de informação muitas vezes nem vêm pelo lado do ciberataque são simplesmente terres humanos são processos desadequados da própria empresa ou mesmo empregados insatisfeitos que utilizam inadequadamente a informação ou que se desleixam no uso da informação de forma que toda esta problemática leva a que a informação das empresas fique altamente disposta esta exposição pode ter custos muito elevados se for concretizada e consumada por exemplo estamos a falar em custos monetários como multas no caso de se perderem informação ou de ser divulgada de uma forma inadequada a informação pessoal e o próprio regulamento de operação de dados que entrou em vigor há relativamente pouco tempo mas que ainda parece não estar muito integrado nos próprios processos das empresas veio trazer a perca de confiabilidade à atração no mercado que é importantíssima a perda de clientes processos judiciais e no limite até a insolvência se os ataques forem demasiado graves eu diria que resolver este problema faz em três passos relativamente simples e que não são assim nem muito complexos nem muito caros de implementar o primeiro passo será conhecer auditar conhecer o que é que nós temos que informação é que temos onde é que ela está guardada como é que ela é transferida como é que ela é manuseada quem é que tem acesso a ela esse é o primeiro passo sem conhecermos não podemos proteger nada conhecendo podemos educar as pessoas e é um fator humano como todos sabemos é o mais importante no meio disto tudo se o fator humano falhar a tecnologia apenas pode dar uma ajuda mas as pessoas são essenciais e o terceiro ponto é proteger e aqui sim a tecnologia pode dar uma ajuda muito grande eu diria que existem no mercado soluções tecnológicas que neste âmbito vieram ganhar uma especial relevância e essas soluções são normalmente denominadas DLPs ou Data Loss Protection são soluções que foram desenhadas para prevenir fugas de informação antes mesmo delas acontecerem são soluções que ajudam a cumprir obrigações regulamentares como por exemplo o Regulamento Geral de Ação de Dados ou a estar mais de acordo com determinado tipo de processos de certificação por exemplo ISO 27001 27002 são processos de certificação de qualidade a nível da segurança da informação e muito importante evitam erros humanos ou previnem erros humanos muitas vezes pensa-se que basta ter um antivírus infelizmente um bom antivírus é muito importante é essencial mesmo mas não chega o que infelizmente nós vemos em muitos casos é que nem antivírus existe então aí a coisa está nesse muitíssimo mais grave mas pronto mas avançando os benefícios de um software deste género vão no sentido de nos permitir ganhar várias coisas como eu disse na fase de auditoria ganhar visibilidade sobre os dados conhecer saber onde é que eles estão quem é que os mexe quem é que precisa desaceder detectar e classificar os dados de uma forma inteligente ou seja é possível nós automatizarmos de certa forma a classificação dos dados com processos adequados e detectar precocemente incidentes de perda de dados prevenir fugas de dados por todos os meios possíveis possíveis e aqui estamos a falar de evitar por exemplo que um e-mail seja enviado para os destinatários errados já pensaram o que é um contabilista enviar um relatório financeiro com dados confidenciais para o cliente errado se esse cliente errado ainda por cima for por acaso concorrente do outro isso pode ser mesmo uma coisa muito grave mas essas coisas não são tão raras assim de acontecer e portanto não são raras que provavelmente já todos vós receberam mails que não vos eram destinados que foram enviados por engano e portanto são aqueles erros que acontecem mas que é possível prevenir também é possível reduzir custos com os incidentes de perda de dados porque se nós tomarmos conhecimento conseguirmos prevenir que eles aconteçam ou tomarmos conhecimento que eles estão a acontecer no momento em que eles estão a acontecer podemos atuar muito rapidamente e reduzir muito esses custos bem como reduzir ameaças internas também causadas pelos próprios funcionários que são cerca de 60% das causas de perda de dados a nível global das empresas portanto ou seja não se pense que são os hackers que vêm maioritariamente roubar os nossos dados isso acontece mas acontece muito mais serem os próprios empregados das empresas enviá-los para fora seja por acidente seja por engano seja maliciosamente também já provavelmente já muitos contabilistas que nos estão a ouvir passaram por casos de colaboradores que saem e que levam a lista de clientes levam a informação de clientes porque vão para um outro escritório e acham que é uma boa ideia ir tentar aliciar esses clientes para o seu novo para o seu novo empregador ou até para a sua nova empresa no caso de estarem a formar e portanto tudo isso deve ser evitado porque vai resultar necessariamente numa perca de confiança e vai resultar também numa perca financeira para a empresa eu não sei se estamos a alongar muito Eduardo não não se está a alongar mas eu vejo para fazer uma pergunta o António mostrou e muito bem um exemplo do que é que um data loss protection software pode fazer mediamente consegue detectar que se está a enviar um e-mail para o endereço errado que mais exemplos de ações que um software destes consegue de facto realizar no seu âmbito do seu trabalho muito obrigado pela pergunta Eduardo essa é bastante pertinente este tipo de software permite para além deste exemplo simples permite evitar por exemplo que a informação seja descarregada para determinados sites na internet seja transferida por exemplo para ferramentas como OneDrive ou Google Drive ou outras ferramentas de transferência dos cheios maciças pode evitar que a informação seja gravada numa pendrive ou num disco externo de forma insegura ou pode evitar que ela seja gravada de qualquer modo pode inclusive evitar que um cheio seja impresso a única coisa que não consegue evitar é que se uma fotografia ao ecrã eu diria porque de resto ele consegue evitar tudo aquilo que nós quisermos evitar desde tanto como eu disse o envio por e-mail o upload para ferramentas na cloud a cópia para outros dispositivos externos para um CD transferência por bluetooth por ferramentas de partilha tipo Skype ou Teams ou esta que estamos a usar ou seja nós conseguimos de facto através da classificação dos documentos e através da inclusão de regras podemos controlar exatamente o que é que acontece à informação para além disso este controle pode ter vários níveis ou seja eu posso ir desde assim pelos avisos e avisar o utilizador a atenção o senhor está a tentar copiar um fecheiro que é classificado como confidencial para um dispositivo que não é seguro tem a certeza que quer mesmo fazer isso e portanto o sistema permite que isso aconteça mas não mas avisa portanto não impede até o ponto de impedir mesmo que essa ação seja feita e inclusive é avisar a administração ou ao gestor do sistema de que houve essa tentativa de cópia portanto diga é sem dúvida uma das grandes questões para os contabilistas que é os dados o o o o facto dos dados imparar as mãos erradas ou a própria perca dos dados pronto eu já entendi estes tipos de sistema dos data loss protection softwares é muito na ótica do utilizador mas eles funcionam a minha questão é eles são um complemento por exemplo a um antivírus não tem uma proteção ativa por exemplo relativamente a quem queira violar os dados é mais é questão que o banco são são coisas completamente diferentes e perfeitamente complementares o antivírus o que vai fazer é evitar que o software malicioso infete o computador e que posteriormente em função disso vá permitir que alguém de fora roube informação este tipo de software vai uns passos mais à frente ou seja ao proteger essa essa informação mesmo que por exemplo alguém consiga roubar as credenciais de uma pessoa da empresa só essa 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 credenciais só vai conseguir aceder à informação que essa pessoa tiver acesso e não a outra né e daí seria importante que associado a este tipo de soluções haja uma organização e uma estratificação de funções e de permissões de acesso muito importante e muito bem feita porque há um mau hábito muitas vezes nas empresas portuguesas que é o patrão tem que ter acesso a tudo isso é o maior erro que pode existir e eu já nós já tivemos alguns conhecimento alguns casos onde situações graves ocorreram precisamente através do patrão que abriu a porta para que os os ecas entrassem e como tem essa tudo na maior parte eu não tenho acesso a tudo na minha empresa nem quero ter e só é preciso as pessoas só têm que ter acesso àquilo que for necessário efetivamente e esse é logo o primeiro passo para que as coisas corrompem fica então claro então que este tipo de softwares até ajudam no trabalho que outros softwares que a gente está nas máquinas tenham sucesso nomeadamente complemento o trabalho do bom antivírus porque se houver mesmo se houver essa bridge do sistema de defesa do computador depois quando o hacker mete lá um bot ou coloca lá outro tipo de software para retirar alguma informação nós temos uma segunda camada de proteção para os dados acho que fica bastante claro que para além de ajudar o próprio colaborador ajuda em ataques que possam existir à instituição querendo começar já vamos bem avançados no tempo e não foi por nenhuma culpa ou razão específica que deixámos o Gonçalo Oliveira para o fim peço-me desculpa de ter que esperar uma hora e 15 minutos deixa-me só apresentar novamente o Gonçalo Marcos Oliveira é Executive Committee Member em CTIO da Bustano Hotel Grupo que nos vai partilhar implicações oportunidades e desafios potencializados pela tecnologia no setor hotelero e no caso do Grupo Estana que também pelo que já me foi dito já também passou por algumas situações de ataques e hackings informáticos na sua vida profissional e onde pronto teve que lidar com essas situações e com isto passo a palavra obrigado Eduardo deixo-me começar por cumprimentar a senhora Bustonária mas também o Jorge o Eduardo e aqui os meus colegas de painel onde tenho o privilégio de também estar com amigos um deles o senhor Almirante que eu vou dizer que não vou tratar por Almirante mas apenas por António Gamar Marcos eu se o Eduardo me perdoar aqui em público eu não vou poder falar dessas situações vou remeter para os especialistas que já falaram sobre o tema de cibersegurança é uma preocupação que eu partilho muito e hoje excepcionalmente vou pedir desculpa a todas as pessoas que nos estão a assistir porque vou fugir do tema não porque ele não seja muito importante mas para vos dar uma perspectiva complementar e porque o tema é fascinante a pandemia e o Covid-19 trouxe de facto sobre a tecnologia uma exigência e eu tenho ouvido muitas coisas e portanto vou falar aquilo de forma um bocadinho aberta e livre convosco parte daquilo que eu vou dizer não reflete a opinião do meu empregador não porque não possa ter a mesma opinião mas apenas porque não é um tema que é discutido e depois gostava de partilhar algumas das coisas que estamos a fazer no Grupo Estana e nos hotéis até pela relevância que o setor tem no país à semelhança do que já foi dito há bocadinho pelo Fernando o setor hotelário tem empresas grandes como a minha mas também tem muitos restaurantes e muitos tuc-tucs e todos esses fazem parte do setor e todos esses estão a experimentar os efeitos da pandemia e todos esses a enfrentar também como reinventar-se no contexto do negócio em questão deixem começar por fazer algumas informações um bocadinho fortes a primeira eu gostava de fugir da expressão que é um novo normal eu acho que a expressão que é um novo normal é uma camada de superfície se nós descermos um nível não é preciso descer mais mas se descermos um nível vamos verificar que houve por um lado uma aceleração de tendências e francamente as ferramentas de colaboração esta que nós estamos a usar já existiam e já eram usadas e já eram bem usadas o que nós tivemos foi uma colaboração rápida de algumas delas mais rápida do que estava a verificar e para algumas pessoas que nunca as tinham usado parecem novas mas elas já existiam portanto do ponto de vista tecnológico o que nós tivemos foi uma aceleração forte de algumas tendências essas tendências têm um aspecto valioso na colaboração o e-commerce já foi dito aqui mas também tem o seu aspecto mais complicado na fraude e no cibercrime onde aí os oradores anteriores explicaram muito bem e provavelmente vamos assistir a seguir este movimento de adoção o típico movimento também de reflexão sobre como é que elas foram adaptadas portanto eu vou ter algum cuidado em especular se vamos agora todos fazer teletrabalho porque estamos todos confortáveis em utilizar as ferramentas de Microsoft ou da Uzuma ou da Cisco e por aí dentro essa reflexão esse momento de reflexão nós já estamos a experimentar e agora vou trazer um exemplo só para ser illustrativo claro que a utilização de algumas destas ferramentas de colaboração melhorou muito a pontualidade portuguesa estamos todos a horas para começar as calls mas também teve um outro efeito de repente porque havia muita gente que nunca tinha utilizado passou-se a usar apenas isto eu deixei de receber tantas chamadas telefónicas agora já não há telefone agora já não consigo resolver nada em um ou dois minutos pelo telefone tenho que fazer uma vídeo portanto este momento de reflexão ainda está a acontecer ainda não aconteceu houve um momento muito rápido da aceleração das tendências e há essa adoção e agora há para na minha opinião um momento de reflexão nós já estamos a experimentar isto no grupo de estana e por isso é que estou a usar este exemplo há um segundo tema que está relacionado de facto com se há novos patamares tecnológicos e se a pandemia está a provocar novos patamares tecnológicos já foi dito aqui nesta call se há paradigmas novos e aquilo que eu experimento e aí tenho uma opinião um pouco diferente daquela que foi transmitida inicialmente pelo Vítor que é muito interessante e é tentar na trinchada e portanto não quero de todos valorizar com as palavras que vou dizer a seguir mas que é a pandemia está a forçar uma revisão de regras regulamentos de legislação para permitir fazer a adoção de algumas tecnologias que não estavam a ser adotadas portanto não confundir com o ponto anterior que não estavam a ser adotadas e a imagem mais feliz que eu poderia dar é a economia de papel do século XIX para a economia digital do século XXI o exemplo que já foi dado das assinaturas é paradigmático de facto para nós mas aí de facto a tecnologia já existe nós estamos a observar já algumas outras tecnologias que apesar de existirem não estavam a ter a adoção de todo e a combinação da legislação com a tecnologia é que vai permitir fazer o seu o seu enel aí eu acho que vamos ter novidades e mais geras do que estamos todos a fazer uma uma vídeo numa reunião a fragmento acho que essa é interessante é curiosa é estimulante mas há coisas mais tanto mais importantes do ponto de vista económico que nós vamos experimentar nessa alteração de alguns paradigmas regulamentares com a tecnologia tenho uma preocupação o António Gamar Marques já já ilustrou muito bem e essa preocupação está relacionada com o quê? a alteração de regras e não queria confundir isso com desregulamentação mas a alteração de regras também promove no início o aproveitamento destas novas regras seja o aproveitamento bom seja o aproveitamento mais suspeitoso de alguém que ainda não quando ainda não tivemos a oportunidade de desafinar completamente terceiro tema há coisas que vão ficar iguais e agora deixem-me puxar o meu grupo nós já abrimos um conjunto de hotéis aliás convido todos os contabilistas que nos estão a ouvir a experimentar os hotéis de prestada e a ter confiança na utilização dos hotéis mas nós já abrimos alguns hotéis e aquilo que estamos a verificar no momento atual dos hostes que já temos é que não querem tecnologia nós preparámos apps fizemos informação antes e depois e-mails sistemos self-check-in que é para evitar tocarem coisas enfim podia continuar a descrever-vos aquilo que tem um tema de segurança sanitária sem dúvida e depois o que querem é o contato entre pessoas sem ter falta disso valorizam isso e nós estamos a ter mesmo com menus digitais e tudo isso e estamos isso a funcionar e bem o que as pessoas querem é falar umas com as outras é sentir que voltam a ter a ligação portanto este último aspecto é algo que eu não gostaria de subestimar nós vamos ter em simultâneo na minha opinião estes três fenómenos a acontecer e a necessidade de jurificar até porque do lado tecnológico vamos poder melhorar muito o nível de serviço o Vitor Alpandinho mostrava com isso as evoluções que se podem esperar podem ser muito interessantes desse ponto de vista na melhoria de níveis de serviço mas vamos também ter a importância de melhorar aquilo que são privilegiar aquilo que são as relações interpessoais e de somar com a tecnologia aquilo que são as relações interpessoais deixem-me terminar até para não alongar demasiado aqui na exposição só para valorizar muito e se eu pudesse para mim é a palavra-chave desta intervenção que foi feita pelo António Garmar Marcos e que eu pessoalmente partilho muito os sistemas de confiança a pandemia está na minha opinião e isso tem um impacto tecnológico fortíssimo está a obrigar-nos a revisitar os nossos sistemas de confiança e sendo um toque uma das entidades em que o empresário tem confiança tem que ter confiança ou revisitar dos nossos sistemas de confiança é talvez aquilo que é mais relevante eu no setor hotelário podia elaborar um bocadinho sobre isso mas no interesse de tempo deixem-me parar por aqui e deixar esta palavra reforçar esta palavra que já foi dita a pedido confiança Ok, obrigado Gonçalo de facto ouvindo o Gonçalo a gente fica aqui a pensar no caso do exemplo das pessoas que vão para o hotel não é? Se calhar a reação que tem face à tecnologia no seu momento de lazer é um bocado de se retrair se calhar está em linha o que o Gonçalo está a dizer que as pessoas estão forçosamente a adotar a tecnologia para os seus comportamentos sociais quando chega ao momento de lazer chega ao momento em que dizem não, já chega eu quero voltar aqui ao contacto ao contacto mais pessoal novamente não quer que seja tanta tecnologia se calhar isto diz que o que aconteceu era nós antigamente usávamos muito pouco estas ferramentas tecnológicas para socializar e para interagir uns com os outros de repente por causa deste momento de pandemia fomos forçadamente obrigados a adotá-las num dia posterior em que se começa a dissipar as consequências gravosas da pandemia poderemos então chegar aqui a uma situação de meio termo não é acho que não sei se voltaremos para antigamente para aquele paradigma de que o trabalhador só produz no caso de serviços porque há situações que não é não há volta a dar como algumas posições no setor hoteleiro e na produção fabril em que mas nos restantes em que pensava-se que o o o o trabalhador só está de facto em produzir quando está no local trabalho e hoje já se percebeu que os níveis produtividade em muitas das empresas de serviço até aumentou trabalhando a partir de casa pronto e depois tem consequências que depois poderão ser analisadas mas claro que depois já é preciso chegar aqui a um ponto de equilíbrio não é? como tudo agora passámos de um ponto para o outro este este paradigma veio de facto alterar aqui esta nova realidade de alterar o paradigma as pessoas que já moraram já tiveram um contato no exterior eu falo por mim eu trabalhei alguns anos no estrangeiro e a questão do teletrabalho era uma questão que existia nós tínhamos o trabalho era misto era uma situação mista havia dias que íamos de facto ao local de trabalho e a regra até era mais vezes ao local de trabalho mas havia dias em que por alguma situação laboral às vezes até era mais laboral que era não vou ficar em casa confinado mas no bom sentido a produzir muitas vezes documentação ou alguma reflexão e algum trabalho que é necessário para fazer isoladamente sem ter interrupção dos colegas muitas vezes é positiva não vou dizer que não é positiva é só para reflexão atenção não sou antropólogo nem no que eu gostei nem conseguimos fazer o aprendizado do que é que se está a passar não tenho a pretensão de neste tema estar a ensinar mas aquilo que nós temos visto é que as pessoas não são coerentes isto para quem é de psicologia se calhar é uma evidência não é? portanto dizer sim a gente sabe isso mas não são coerentes em particular na utilização de tecnologia nos ambientes têm comportamentos muito seguros depois noutros ambientes não têm nos ambientes querem trabalhar com muita tecnologia noutros depois já não querem misturam tecnologias de uma forma arbitrária portanto aquelas pessoas dizem ah só usa o whatsapp não usa o whatsapp usa o que for conforme lhe dá já há pessoas que dizem não, não eu não preciso de tecnologia nenhuma e depois nós vamos tentar e de facto está a usar e usa bastante o tema não é geracional isso já deu para perceber e portanto essa incoerência do ser humano que também é um ponto de falha do ponto de vista de segurança de dados mas essa incoerência do ser humano é natural devemos abraçá-la ou seja não faz mal é mesmo assim e devemos respeitá-la quando há bocadinho logo no início se dizia a importância do cliente e de como responder ao cliente e aquilo que nós estamos a ver até nos temas de e-commerce tem a ver com isso mais do que eu dizer ao cliente usa este canal digital porque é muito bom ou faz a preenchimento dos impostos desta forma porque é muito bom ou há um outro lado também que é o que é que eu gosto de fazer como é que eu gosto de fazer e isso até muda que é muito certíssimo porque eu às vezes gosto de marcar as minhas férias usando o site Pestana e outras vezes gosto de marcar as minhas férias ligando para o call center Pestana e outras vezes gosto de aparecer no hotel e tudo isso tem que ser respeitado e temos que ser capazes de respeitar sem perder alguns dos seus contores à volta da informação do cliente e portanto desse ponto de vista as tecnologias têm de facto a maturidade ou já apresentam a maturidade para conseguir acompanhar isto e apreender quais é que são os nossos comportamentos para ajudar a facilitar ou intermediar essa relação de comportamentos que nós estamos a fazer vou ser psicólogo o ser humano gosta de opções e as tecnologias vêm adicionar mais opções ao cardápio vamos chamar assim nós estamos a chegar aos 90 minutos mas eu antes agradeço a sua exposição Gonçalo no entanto acho que temos aqui mais um minuto ou dois e não gostaria de terminar antes de se calhar lançar aqui uma última pergunta final para o quadro inteiro que é pronto sendo que a nossa audiência é muito orientada obviamente aos contabilistas e vendo aqui esta nova realidade em que estamos todos a viver que novas que novas tecnologias e que novas sistemas de informação poderemos podem os contabilistas usarem para poderem beneficiar o seu trabalho e poderem ser ainda mais produtivos eu lanço aqui esta pergunta quem tiver interesse em dar uma palavra eu estou a ver ali o Vítor mexer se calhar vou dar ali um bocado a palavra ao Vítor se se importarem não ficando o pop só nele quem quiser também falar um pouco esteja depois à vontade para dar a sua opinião eu acho que o importante acaba por não ser de facto a tecnologia eu estava a ouvir o Gonçalo foi o único de nós que no discurso insistentemente falava na experiência na experiência do cliente eu lembrava aqui o Charles Reblon dizia que na fábrica fazia cosméticos mas nas lojas o que ele vendia era esperança esperança as pessoas iam ficar jovens e bonitas para sempre nós aqui nós usamos muitos serviços nós deixamos e nós ligados à tecnologia deixamos de desenvolver produtos para desenvolver serviços hoje o software as a service é o termo que está o hype nós o que queremos é proporcionar boas experiências nós os serviços vamos utilizá-los e cada vez mais os sistemas dialogam entre eles através de serviços mas como a minha história inicial nós queremos as boas experiências quando interagimos com um serviço do governo quando temos que reportar informação à autoridade tributária quando temos que contabilizar documentos e não temos queremos ter uma boa experiência nesse processo não queremos andar a fazer digitação manual de dados são coisas do passado e a tecnologia que existe hoje está ao nosso dispor nós podemos utilizá-la mas utilizá-la para construir estas boas experiências portanto eu acho que em termos de conclusão nós queremos experiências queremos confiar nos serviços a confiança de facto muito importante foi aqui muito falado queremos sentir que os serviços que nos estão a ser previdenciados são seguros e os problemas vão existir em algum momento vamos ter um problema com esse serviço mas o que queremos é ter confiança suficiente que esse problema vai ser resolvido portanto vamos ter alguém do outro lado que nos vai solucionar a situação e que isso acontece mesmo em remotamento quando temos a pessoa à nossa frente é mais fácil falar com ela e dizer resolve misto a interação pessoal é insubstituível mas através dos serviços remotos nós temos também o desafio é grande mas providenciar estas boas experiências e esta confiança ok obrigado o Fernando acho que era de ensinar o Fernando tem que desligar tem que ligar o som isso com som funciona muito melhor é um facto deixa-me partilhar convosco para fechar uma história que tem a ver com a origem do nosso nome Sendings nós quando fomos para criar uma marca que faz parte do processo de criar uma empresa que há bocadinho o Vítor experienciava e me explicava o abrir uma empresa no nosso caso em particular há uma altura tivemos que criar uma marca e é aí que surge o Sendings o Sendings não é mais que a fusão nós fizemos um inquérito a 600 nossos clientes a perguntar qual era o nosso ponto mais forte porque os clientes se identificavam como o nosso ponto mais forte e 74% dos clientes identificaram a disponibilidade o estar sempre disponíveis como o nosso ponto mais forte na interação com os clientes Sendings não é mais que a fusão destas duas palavras sempre disponíveis sempre decolídos é meramente para tratamento gráfico é isto que nós vendemos o que nós vendemos é confiança a tal proximidade entre o escritório de contabilidade nós temos centenas deles uns muito grandes porque é completamente diferente trabalhar com um escritório de contabilidade que tem 100 contabilistas a trabalhar a trabalhar com um escritório de contabilidade que tem um contabilista portanto os dois são dois escritórios de contabilidade mas são duas realidades completamente diferentes e às vezes a gente tem uma tendência para cortar tudo na mesma coisa quando não é a mesma coisa mas há não sei 2.500 2.600 softwares licenciados na autoridade tributária a prestar o tipo de serviços que nós estamos aqui a falar a forma de nós nos distinguirmos uns dos outros é para a qualidade do serviço aquilo que o Vitor falava há bocadinho os softwares hoje em dia uma distinção que há de um para outros o que eu vou dizer é um bocadinho é um pouco antigo comercial mas são todos bons ou são todos maus não é o software per si que faz a diferença o que faz a diferença é a qualidade da assistência que dá e vou fechar só com uma frase eu tive um chefe que infelizmente já não está connosco que me ensinou uma coisa que me ficou com missão de vida para sempre um mau sistema com uma má assistência é uma solução que é capaz de funcionar o melhor sistema do mundo com uma má assistência nunca vai trabalhar e portanto quando nós nos perguntamos o que é que vendemos esta confiança e esta disponibilidade que temos de ter para os nossos clientes Ok, obrigado Fernando bastante interessante essas últimas palavras sem dúvida fica aqui o registro para todos que fazem para desenvolvimento de software e que acima de tudo tem garantido pois um bom apoio ao seu utilizador Bem nós já passámos os 90 minutos eu acho que está na altura de fazermos aqui as despedidas eu quero agradecer aqui ao painel por terem aceito aqui o convite da Ordem e depois fica aqui também o registro que de facto a pandemia veio trazer aqui uma mudança de paradigma em que fomos todos forçados a ir muito para o mundo tecnológico e que sem dúvida muito possivelmente algumas dessas características no mundo pós-Covid irão se manter sendo que depois vai-se chegar aqui muito possivelmente a um ponto de equilíbrio entre o que era a antiga realidade e esta nova realidade e chega-se aqui a um ponto de equilíbrio de maneira que as empresas e as entidades sejam ainda mais produtivas e também que com esta aprendizagem lembrando aqui as palavras do António Gamaio também que não seja só pela formação mas também para esta experiência toda que estamos a ter as pessoas ganhem um pouco de literacia a nível digital e que através do que está a ser pela aprendizagem e que depois esses conhecimentos fiquem e apliquem no mundo pós-Covid bem eu termino aqui a sessão muito obrigado e até uma próxima Obrigado Obrigado até a próxima Obrigado até a próxima Obrigado Obrigado Obrigado